Eu já vi que muita gente já fez um vídeo sobre, mas pra quem não tá ligado, há muito tempo atrás, Inegames, vulgo, Robert De Niro, já se aventurou em GTA 4. E, bom, chegou o momento de a gente ver o trailer do novo GTA. É uma coisa que eu guardei muito pra ver, eu evitei ver, porque eu não queria, tipo, sabe, estragar a sensação de ver. Mas eu vi que já tem, mano, tá fodado de vídeo de pessoas que já fez o reaction, já viu isso e aquilo. Mas, bom, eu queria trazer com vocês o bagulho sobre o GTA 6, porque me falaram, tipo assim, eu vi, né, pelo menos, porque, né, Pô, tem um monte de notícia por aí, que ele se passa na Flórida, tá ligado? Tipo, Miami, Orlando, e é uma área que eu conheço um pouco, então eu queria ver isso aí, pra ver se tá da hora mesmo, E se é só por lá, porque estão falando também que o mapa de GTA 6 vai ser o maior mapa dos jogos de mundo aberto. Óbvio que o jogo só vai sair em 2025, então, né. Cara, eu não sei que, tipo, até 2025 ninguém faça algo tão gigantesco quanto o GTA 6, realmente, tipo, estão falando que vai ser o maior. Vamos ver se sei vai se manter. Ah, conteúdo inapropriado pra criança. Legal. Ó. Ô. Pera, pera. Ô, pera aí. Tá, é uma pegada Vice City, da hora. O jogo é Vice City. Só porque isso aqui é azar, eu acho. Ô, Miami. Caraca, calma. O que você tem ali? É, nine, nine. Why City, nine when you can, nine, a nine. Tá. Ali é Miami total. Ó, isso aqui é Orlando, o pão tá no jogo. Caraca, não, isso aqui é Miami total. Isso é Miami total, mano. Isso é, tipo, muito... Tem uma pegada também, Califórnia, talvez, mas eu acho que isso aqui é muito Miami, muito prédio, tipo, aqui na beira da praia. Ah, não, não, pera, vou descobrir agora, calma. Com o ar de, mano, isso aqui é com certeza, tipo, aqui deu uma lembrada a Orlando, parece. Ó, vamos ver tudo. Porque aí também Estados Unidos é muito parecido, tem muita parte. Los Santos parece, mas pode ser Miami. Mano, Miami total, caraca. Miami total. Caraca, que da hora, as baladas, avião. Ali já é outro local. Ah, cara, eu devo parar pra ver isso. Orlando, caraca, que da hora. Mano, os bagulhos de racha. Os manos loucos na rua. Caraca, os americanos loucos nas festas deles. Ah, aquele meme da mulher louca. Eu não quero sair dessa. É ficando juntos. Vem com você. Confia. 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 Caraca que... Vai ser um duplo o bagulho. Caraca que da hora. É ó, pegada vai ser City então, realmente ali é Miami mano. Vindo em 2025. Da hora. Cara agora eu quero literalmente ver uns bagulho para me atentar aos detalhes. Porque tipo, eu pausei um pouco para dar uma olhada, mas parece que tipo... Mano, pelo que pare... Pode ser que não seja, mas parece muito que esse jogo ele vai ser numa pegada tipo... Flórida. E eu acho que deve ter outros locais também, é claro. Porque tinha umas partes ali que parecia Los Santos. Tá ligado? Então pode ser que... Seja um mapa bem grande mesmo. Ou pode ser que seja qualquer outra coisa inspirada, tipo aqui. Igual nessa praia. Mano, é que assim, ao meu ver, essa praia é muito Miami. Muito, muito, muito. Parece muito com Miami, velho. Lembra bastante. Tipo, quase tantão. O jeito. Tá ligado? Tipo, só pra... Aqui. Isso aqui lembra muito Orlando, pai. Porque, mano, Orlando é Pantana, tá ligado? Tipo, Orlando é Pantana. Aqui, tipo... Mano, pessoal com... Com coisa na... Tipo, festa pra caramba. Pra amarecer muito o bagulho de Miami. Seu gráfico foi esse. Mudar um town. Muito foda. As baladas. Caraca. Aqui, ó. Essa parte também, ó. Onde tem um monte de balada, um monte de carro de luxo e o caramba. Isso aqui tem muito também lá pro Miami. Então, tipo, bom. Eu acho que o jogo tem essa parte aqui dele que realmente é em Miami, né? Pra você ver que não seja, mano. Caraca, tem uma Porsche aqui. Tipo, no canto ali. A balada. Aqui... Mano, ó. Aqui eu não tenho a menor noção de onde posso ser parte aqui. Mandar muito truco. Porque tipo, essas... Tipo, essas ilhas, assim, tá ligado? Isso aqui não chega a ser Orlando, porque, mano, Orlando não tem ilha. Orlando é Pantana, né? Não tem ilha. Aqui... Mano, aqui... Pode ser que seja... É, pela água no canto. Pode ser que seja downtown de Miami, porque tem uma água bem na direita. Ou pode ser que seja... O mapa pode ser muito grande. Pode ser que aqui seja, tipo, Los Angeles. Los Angeles, tá ligado? Não sei. Ai, papi. Save some sugar baby for the rest of us. Nossa senhora! Ai, papai. Salve algumas sugar baby pro resto de nós. Tá. Stay alert, VC. Continue em alerta. Remember to check for unvited guests before the pool party. Alerta! Lembre de checar para convidados que não foram enviados... Tipo, não foram convidados antes de começar a pool party. A festa na piscina. Ai, tipo... Meu Deus. Alguém chama o departamento de transporte pra... Caraca, tipo... Baguinho de racha. The best song right now. Long time coming. I'll catch a vibe if I spin the block of this one. This is the... Mano, o jacaré. Mano, o jogo vai ter jacaré. Vai ser muito da hora, tio. Imagina, porque se for Florida, tem jacaré na rua. Será da hora? Ali dentro. Você tem que pegar o clube de strip club para ver Jiggo como esse... Não, mano. Só em Leonida, em uma crowd grab, uma apologies por um bom ônibus. Apologia por um monte de device, bitches. Ah, port VC case, VC1. Mano, eu acho que vai ter aeroporto, se tiver vai ser muito da hora. Ali tem literalmente ali em cima. Eu não sei se é ou tipo, é coisa da minha cabeça. Mas, have you seen these bad guys? Tá. Mas, tipo, aqui em cima tem o bagulho do Orange Country nas placas, tá ligado? Tem ali na placa. Em cima do do aeroporto, tá ligado? VC airport, tem o bagulho do Orange Country. Que Orange Country é Florida. Essas festas são bem bizarras. Ah, mano, eu esqueci. Mas tem o nome do meme dessa mulher, velho. Ela é uma mulher... Falam que todo tipo de mulher louca tem esse nome lá nos Estados Unidos. Olha só quem voltou. Festas pra caramba. Mano, o jogo vai ser muito da hora, tio. Carro capotado. Confessione inscrito em tinta para tatuajes. Um tatuaje em Hercule que lo delatou a si mesmo. Que ela vem lá com a dena de ombre de Leonida. Ah, então Leonida vai ser uma gangue, tá ligado? E esse cara aqui que é tatuador, aparentemente ele tatua o seu próprio corpo pra se confessar. Que deve ser bem isso, né? Mas, bom... Pelo que parece... Leonida é uma das gangues que vai ter. E elas vão ser tipo... Gangues... Vai ter gangues pana, aparentemente. Não sei. Porque, bom... Né? Aqui nessa cena aqui, mano... Parece muito... Parte do mapa do GTA 4, tá ligado? Ou um pouco que lembre... Los Santos. Não sei. Porque... Precisa ver a lona assim, pra dar uns bagulho assim. Dirty bike, dirty bags. Ha! Motorista... Tipo... Bikes sujas com... Mochilas sujas. Tipo, motoristas de bike que estão com dinheiro. Polícia falha em parar ladrões em motocicletas terrorizando Vice City. Paciente wins Vice City Marathon. Leonida... É... Leonida realmente é uma gangue. Isso aqui é The Up in the Water Spot. Demand the city. Bairrinha New City. Vice City Girls Officer. Não sei o que. High haulers. Lifestyle. Ah, os caras de carro. Tem muito detalhe pra olhar, velho. Tem muito detalhe pra olhar. Muito, muito detalhe. Logger Light Drate. Não, tem nada de mais aqui escrito só umas carinhas e tal. Acho que tem nada de mais aqui. Da hora. Da hora pra caramba. Ele era um, né, mano? Se for olhar bem detalhado, você vê muita coisa. Então, tipo, óbvio que o bagulho é em Vice City. Isso é bem massa. Cara, é muito da hora. Porque eu gosto muito do GTA Vice City. Acho ele muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Porém, o mapa é bem menor. Mas eu acho que esse aqui, se ele for trazer as pegadas do Vice City, vai ser muito da hora. Porque a gente vai ter festa pra caramba, balada pra caramba. Nossa, vai ser muito irado. Vai ser, tipo, um bagulho... Vai ser um mundo muito aberto. Porque, tipo, GTA 4, a gente era um pouco limitado. Tá ligado? GTA 4 não, GTA 5. A gente era um pouco limitado. Tá ligado? É... Tanto que eu... Nossa, eu fiz GTA 4 e GTA 5. Nesse bagulho que eu fui falar. Mas, enfim. GTA 5 a gente era um pouco limitado em algumas coisas pra fazer. O mundo era aberto, tinha bastante coisa, mas a gente não tinha tanta coisa quanto tem em alguns outros jogos. Por exemplo, o San Andreas tem muita coisa, tem coisa pra caramba. Aparentemente, esse 6 vai pegar tudo aquilo, muita coisa que a gente já viu, tá ligado? Pelo trailer, é claro. Não dá pra saber se vai ser assim. E vai jogar nesse GTA, tá ligado? Mano, esse jogo aí, na moral, se esse jogo não for mil reais, eu vou ficar louco. Tipo, com certeza esse jogo vai ser mil reais, mano. Nossa senhora. Pode chutar aí que vai ser muito caro esse jogo. Se não for, nossa, eu vou ficar feliz pra caramba. Mas eu acho que vai ser muito caro. O FIFA, mano. O FIFA saiu por 700 conto, velho. O GTA, desse jeito que tá mostrando aí que vai ter tudo, vai ter muita coisa. Vão reviver coisas que tinha no outro GTA que eles arrancaram nos atuais. Irmão, cara, isso aqui vai ser caro. Nossa, vai ser caro pra caramba esse jogo. Meu Deus do céu. O jogo vai ser muito caro. Jesus Cristo. Mas vai ser muito bom. Tem muita coisa da hora aí. Pelo esse trailer que é o trailer 1. Imagina o trailer 2. Sei lá, outros trailers. Vai ser muito massa. Sem contar que esse trailer aí, tipo, mano. Sei lá, um dia já tem 100 milhões de pessoas que assistiram. Tchau. Tchau. Tchau.